Oferecimento Gorilla DVD Player LG, karaokê com pontuação, 12 vezes de R$ 18,62. Boa noite pessoal, está começando mais um programa Banda Mix com um friozinho e com uma garoa lá fora que vocês nem imaginam e nada melhor do que curtir duas gatas e um som muito legal, super diferente, que vocês vão conhecer já já. Mas antes disso, vamos mostrar o que eu aprontei para as menininhas de hoje. Vamos lá? Eu já volto. 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 Muito legal, nós estamos com as meninas aqui. Boa noite pessoal, tudo bem? Tudo bom. Boa noite, tudo bom? Bom, a gente gostaria de saber quando e como surgiu Lady Fingers. Bom, lá vem a história, lá vem a história. A história é meio comprida, assim. A gente já se conhece há uns 13 anos, mais ou menos. estudamos juntas, estudamos juntas, mas a gente formou mesmo a dupla faz mais ou menos um ano e meio. Eu já componho há algum tempo e aí eu criei coragem, eu queria mostrar minhas músicas e a Ana falou, eu te ajudo. E qual? Legal, é assim, 13 anos também, né? É tempo, né? E qual é o significado de Lady Fingers? É, na verdade, assim, não é pelo significado, dedo de moça, nada disso. É porque tem uma música de uma banda que chama Lucius Jackson que a gente gosta muito. Que é essa que tava tocando. E é essa que tava tocando. E chama Lady Fingers. E aí surgiu a ideia de colocar Lady Fingers por ser duas meninas. Ficou show. Ficou bem legal. Eu falei hoje pra Nalu, né, no make-off lá, assim, me manda uma música. Help, que música eu coloco? Ela pegou e falou, ó, então coloca essa que tem tudo a ver com a gente. Né? É, o nome veio daí, na verdade. É isso aí. Ah, é. Vamos escutar a primeira? Vamos. Então vamos lá, primeira música das meninas aí. A música chama-se Lack of Me. E ela já tem alguns anos, já. Vamos lá. Vamos lá. And for letting go my luck I tried to raise my luck Música While letting go my class I tried to move My life too low Música But those lovely days Amém. 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 Que chique, já tem internauta perguntando aqui para vocês, não é? Olha, adoro o Lady. Lady? É conhecido? Já temos apelidos. É. Estamos conhecendo bem. Ela pôs brincadeira, meninas. Mas eu queria saber quando vocês pretendem se apresentar ao vivo, hein? Beijos e muito sucesso para vocês, Aline. Então, é que assim, Lady Fingers está passando por uma mudança. Nós começamos só nós duas, mas agora a gente está agregando outras pessoas. Certo. Então, a gente está nessa fase de adaptação, assim, de folk para a banda. Então, vai levar um tempo ainda. A gente está testando as pessoas. A gente quer ver se até o final do ano sai alguma coisa. É, na verdade, eu queria até agradecer o Kate, que é o tecladista. O Gabriel, que é o guitarrista. E a Sara, que é a baterista. E dizer que vamos batalhar aí para fazer o som bem, bem legal. Para a gente poder tocar num lugar legal também. Apresentar uma coisa de qualidade para o pessoal aí. A gente é bem exigente, então a gente quer que fique... É, convite já teve, eu mesmo fiz convite para vocês, né? Mas... É verdade. Para tocar na balada banda mix aí todo domingão, né? Não, a gente está se preparando bem para que fique bem bacana sair tocando por aí. E as composições são todas suas? Quem compõe? Sou eu. Eu componho, então, já há uns 10 anos, mais ou menos. E cada hora sai coisa nova. Agora está borbulhando, assim, de ideia. Tem saído bastante música nova, que inclusive a gente vai colocar no MySpace logo, logo. Opa! Inclusive! Inclusive! Vamos lá! A gente queria interagir com os internautas, com nossos queridos amigos. Você que está aí do outro lado. E assim, você que está aí do outro lado. Tem Twitter, adiciona a gente, é Duo Lady Fingers. Tudo junto? Isso, tudo junto. Duo Lady Fingers. E aí, você faz assim. Manda uma mensagem. Eu ouço Lady Fingers. Ouça você também. E coloca lá. www.ladyfingers.com.br Já direciona para o nosso MySpace. E aí, lá você vai ouvir as nossas músicas. Mandando um e-mail para a gente. Contato, arroba ladyfingers.com.br A gente está preparando uma música nova. Ela vai mostrar um pedacinho da música depois. E a gente vai mandar exclusivo para quem primeiro mandar o e-mail para a gente. E a gente vai fazer um videozinho também. E vai mandar tudo exclusivo antes de lançar no MySpace e divulgar. Antes de todo mundo. Antes de todo mundo. Oh, que chique. Você não vai perder essa, né? Para quem gostou mesmo. Com certeza. E qual é a música de trabalho? Já tem uma música que foi definida como música de trabalho? Acho que não. Ainda não? Não. A gente tem, assim, as favoritas não. Acho que tem uma música que a gente acha mais forte de todas. Na verdade, essa que a gente acabou de tocar é o que as pessoas mais gostam de ouvir. É a mais acessada, a mais tocada no MySpace. Certo. Mas tem algumas que a gente tem uma preferência e que a gente está trabalhando. Mas acho que essa aqui é a que a galera mais gosta. Então a gente já sabe que é um showdozinho, assim. Legal. Olha, está chegando um monte de mensagem. Vamos ler alguns aqui, né? Damares. Oi, Debbie. Linda como sempre. Adorei a blusa demais. Tá chique. Obrigada. Menina, que voz é essa? Show de bola. Adorei mesmo. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Ó, ela mandou outra e-mail, Damares. Gostaria de saber se elas curtem ou tocam alguma música da Evanescence ou Avril Lavigne? Olha, eu já curti Avril há um tempo atrás. Agora nem tanto. Até eu tive uma outra dupla e a gente já fez uma cover, mas... Não mais. Não é muito, assim, o que a gente toca. Aham. Herbert, parabéns para as garotas. Cantam muito. Muito sucesso para vocês. Leis. Riso. Ei, chama o DJ Vitão aí para a Damares TV essa revelação da música eletrônica 2010. Hahaha. Vamos lá, Betinha. Oi, Debbie querida. Ligadinhas aqui em você e neste super talento aí. Parabéns, meninas. Pessoal de Mogi das Cruzes. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Entra no nosso MySpace que tem muito mais coisa lá. Legal. E vamos para a próxima música. Capricha, meninas. Qual? Phil. Outra música também que já tem um tempo. Chama Phil. Du. 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 Música A car moves on its way Crashing to something I can come and I can go A chance to remember that I should say no No time to hear your face is real even if you feel me want to feel I know time to hear your face is real even if you feel me want to feel I know time to hear your face is real even if you feel me want to feel I know time to hear your face is real even if you feel me want to feel me want to feel I know a small slug and far life is a big mess beside this little box Uhul! Show de bola! É aquela música que faz você viajar. Não é não? Fecha os olhos, assim, você vai longe, né? Bom, galerinha, eu quero agradecer a todos que têm comparecidas as nossas baladinhas aí de domingo lá no Atens Bar. E agora nós vamos chamar o Navibe porque o Joe tem uma surpresinha na nossa estreia lá, hein? Segura aí e eu já volto. Vai lá, Joe! Boa noite, galera! Bem-vindo ao Navibe dessa semana. Eu vou passar pra vocês aqui algumas baladinhas que vão ter aqui nesse final de semana pra você ficar antenado, pra tá curtindo aí o melhor da festa que tá rolando aqui na nossa capital, que tá um frio daquele, mas tá tudo de bom pra você sair. E tem uma surpresinha também na balada Banda Mix que você vai ver daqui a pouquinho. Hoje, quinta-feira, fica por conta da Flex Club, né? Na Marquês de São Vicente, 1767, ali na Barra Funda, tem a balada voltada pro público GLS, né? Então, pra você que curte uma baladinha legal, que quer curtir um eletrônico, hoje é a pedida. Amanhã, sexta-feira, fica por conta do Samba Rock com a Banda Vitrola 70 no Ilha da Magia, em São Bernardo do Campo, né? Com o lançamento do CD. A galera tá fazendo essa turnê, chupa essa manga, que é bacana pra caramba, eu recomendo. Pode ir, não deixa de comparecer lá. No sábado, tem feijoada com o grupo Enverga, que é um samba de raiz na Luiz Moura, na Vila Madalena. Telefone lá é 3816-6765. Tem o samba de raiz com o grupo Enverga, começa às 2h30 e vai até às 19h. Pode chegar lá, que é um samba de primeira linha. E domingão, a gente não pode deixar de falar, né? Da nova balada de São Paulo, a melhor balada de São Paulo pra você curtir, num horário assim, legal, bacana. Deixa o Fantástico um pouquinho de lado e vai curtir lá no Atens Bar, a balada Banda Mix. Fica ali na Avenida Dumont Vilares, Lumis Dumont Vilares, em Santana, número 695, naquele miolinho dos barzinhos ali. E tem uma surpresa, vamos dar uma olhadinha então? O que aconteceu na estreia do Balada Banda Mix pra ver o que você perdeu e vai curtir daqui pra frente. Legal? Vamos dar uma olhadinha? O que aconteceu na estreia do Balada Banda Mix pra ver o que você perdeu e vai curtir daqui pra frente. O que aconteceu na estreia do Balada Banda Mix pra ver o que você perdeu e vai curtir daqui pra frente. É isso aí, então você viu só um trechinho do que tá acontecendo todo domingo lá no Atens Bar com a Balada Banda Mix. E nesse domingo agora nós vamos ter a noite latina, pra você que quer curtir, Gipsy Kings, Carlos Santana, né? E uma balada latina com som cigano, com professor de dança. É só chegar lá com a banda Brazilian Gipsy e o professor Fábio Chagas, né? Da sua academia de dança. É só chegar lá no domingo, confere com a gente e nós vamos abrir agora aqui. E se você chegar lá e falar assim, ó, eu vim no Balada Banda Mix, você vai ter um par de ingressos pra entrar lá por nossa conta. Não deixa de ir, vai curtir o Balada Banda Mix e nós estamos aí. Acesse lá o nosso site, www.programabandamix.com.br Deixa o seu recadinho no Navaibe, entra lá no Atens Bar, tem um linkzinho, você vai ver toda a ficha técnica, vai ver a minha carinha lá, bonitinha, a da Deb também e de toda a galera que vai estar esperando vocês de braço aberto. É isso aí, gente. Curtam um bom final de semana, sempre com ordem e decência. Se beber, não dirija. Se for beber, me chama, que eu bebo junto com vocês, beleza? Um beijo no coração e bom final de semana. É isso aí. Tchau! E agora mais uma música pra vocês das Super Gatas do Lady Fingers. Vamos lá? Eu vou pedir pra Thaís tocar a música que a gente... Thaís? É, Thaís, não. É, Thaís, não. Quem? Ela vai tocar o pedacinho da música que a gente vai oferecer pro nosso internauta aqui. Pros twitteiros. Pros twitteiros. Eu vou dar um resumão assim da música. Legal. Ela é longa, mas ela é mais ou menos assim. É só um pedacinho e a gente já emenda na Piece of Hell, que é uma outra música. Ela se chama My Unwanted Love. Mais ou menos assim. A música que a gente vai oferecer pro nosso internauta aqui. A música que a gente vai oferecer pro nosso internauta aqui. A música que a gente vai oferecer pro nosso internauta aqui. A música que a gente vai oferecer pro nosso internauta aqui. Se você tá curioso, manda o twitte lá. Mas é mais ou menos isso. E a gente manda depois que manda o contato. O que a pessoa tem que mandar a mensagem? Eu ouço Ladyfingers, ouça você também. www.ladyfingers.com.br É, é uma aluna criativa demais, né? Não esquece de mandar o contato, arroba ladyfingers.com.br É isso aí. Empreendedora Feelings. Vamos lá. Eu vou tocar uma música que chama-se Pieces of Hell. Ok. Espera aí. Vamos lá. Vai. Oi. Boa tarde. Vamos lá. Amém. 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 Existe alguma vocalista feminina de alguma outra banda que vocês curtem? Não vou fazer listinha, né? Não, eu tenho uma ídola. Tem uma que sempre mora, sim, mas é muito mais, hoje em dia é muito mais pelas histórias que já aconteceram, que é a Lannis Morcette. Eu só fôdei desde o começo. Já tive fã-clube, um monte de coisa. Então, acho que se eu tivesse falado o nome, teria que ser ela. Mas tem uma dupla que eu gosto muito, que chama Tigna e Sarah. São ídolas musicais mesmo. Tem uma nacional que eu aprecio demais. Quando tem show em São Paulo, geralmente vou, que é a Zélia Duncan. Ela é demais. Eu acho ela demais. E Cassia Heller, que sempre... Nacionais, assim, são as minhas favoritas. Internacionais, a gente tem a mesma referência, né? E a listinha é bem grande. Tem um internauta que fez a pergunta que eu também ia fazer, né? Se por ser mulher, você sofre algum tipo de preconceito. Porque realmente, hoje em dia, tem muito mais mulheres que cantam, optam pela MPB e não pelo rock. Não é verdade? Eu acho que a gente ainda não conseguiu sentir muito bem isso. Porque a gente está começando, está devagarinho, a gente está fazendo as coisas e ainda botando só na internet. A gente não está tocando por aí. Então, assim, quem escuta, gosta, fala que gosta. Quem não gosta, ninguém nunca chegou para a gente para falar qualquer coisa do tipo. E tem também o lance do seguinte. Preconceito é uma coisa tão besta, né? Já foi, né? Já passou, né? Acho que nós estamos em 2010, né? Deu, né? Então, acho que se a gente sofrer preconceito mais para frente ou não, acho que a gente leva de boa. Mas sabe o que é? Vamos cochichar aqui. Os homens acham que eles são sempre melhores. E não é. Não tem problema. Mas tudo bem, tudo bem. Deixa para lá, né? Dá para todo mundo, né, Debbie? Dá para todo mundo, dá para todo mundo. Com certeza. A galera está reclamando. É, deixa os homens para lá. Olha, meninas, tem tantos e-mails. Vou ler alguns rapidinho aqui. O Guto falou que vocês estão ficando famosas, né? Porque ele está assistindo lá na Costa Rica. Oi? Então, tá, né? Muito obrigada. Beijo para o Guto. Beijo para o Guto. Então, o Elito também falou que concorda com outro internauta, que vocês são demais. Depois eu mando para vocês a mensagem. O Jen, que foi que perguntou da preconceito. A Sueli, que é a mãe da Ana Lu, diz que ela é... Oi, mãe! Oi, Mami! Oi, Mami! Não faz isso, mãe! Um beijo para minha mãe. Vocês são ótimas mesmo, claro. Um beijo para minha mãe, que eu amo demais. Marília, estou prestigiando as garotas. Ana Lu, você está com tudo. Adorei, show de bola. Andressa, vocês são demais. Nossa senhora. Sueli, vocês são as minhas preferidas. Ok. Gisele, aqui é a prima da Tatu. Ah, não, gente! Um beijo para ela. Não fala. Oi. O Jen falou, gente, morri com vocês. Que músicas são essas? Linda demais. Beijos. Gisele, estou amando a música. Vocês arrasaram. Obrigada, gente. Eu queria que vocês repetissem o MySpace, porque eu não vou passar telefone de contato por enquanto, né? É, na verdade, o nosso site está direcionando para o MySpace ainda, então é mais fácil entrar no www.ladyfingers.com.br. Aí direciona. Já tem alguma coisa aí em mente? Não, a gente está trabalhando com a banda ainda antes de gravar qualquer coisa. Internet, lado bom e o lado ruim? Lado bom é que é tudo muito rápido e você consegue tudo o que você quer, na hora que você quer, na hora que você precisa realmente. Lado ruim é que tem muita gente que usa para coisa ruim. Muita gente que não sabe usar a internet, prejudica muitas pessoas. Para tudo. Para tudo, né? Como tudo, né? Na vida. Como tudo na vida. Ai, gente. Futuro. Alguma coisa para o futuro? Gravar um CD. Formar a banda e fazer muito show. É, show, né? E muito dinheiro no bolso. A ideia é... Se vier é bom, mas a gente gosta muito do que a gente faz, né? A gente quer tocar o que a gente gosta de fazer. Claro. É música aí. Mas acho que com a banda vocês vão fazer um show mesmo, hein? Vai ficar muito legal. Tomara, Bebe. Muito legal. Priscila, como é estar na TV depois de tanto tempo ralando na garagem? Ralando no quartinho, né? Amei. É, ralando no quartinho. A gente grava no quartinho. A gente grava lá no meu quarto, na verdade. E aí? Então, na verdade, assim, é tudo muito novo para a gente, assim, né? É nosso primeiro programa, né? A gente está gostando. Espera ter outros mais para frente. Se preparar também mais e trazer coisa nova, assim. A gente está, assim, meio tremendo, meio avançado. A gente está meio tremendo, assim, os dedos num certo lugar certo. Não vai, mas a gente chega lá. Mas é normal. A gente é legal. Foi legal. A primeira a gente nunca esquece. Eu posso dizer também que vocês são exclusividade. Primeiras mulheres que vieram ao programa. Ó. Ui. Legal? Eu olho a Tatu, tua mãe falou assim, que também está ali assistindo, tá? Gente. Mãe, obrigada. Mãe, beijo. Beijo, tia Jumara. Beijo. Bom, infelizmente o nosso programa chegou ao final, né? Mãe, é ruim quando eu falo tchau para todo mundo. E eu queria agradecer a vocês e desejar de coração sucesso. Obrigada. Tenho certeza que quando a banda estiver tudo prontinha, tem um monte de e-mails chegando em caminho para vocês. Tá. Que vocês vão ser muito sucesso porque é um trabalho diferente e sua voz é super gostosa. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Voz gostosa. Obrigada, gente. Valeu. Jo. Obrigada. Valeu. Dominga, nós lá no Atens Bar. E não esqueça de acessar www.programabandamix.com.br. Lá tem tudo o que você precisa saber e um pouquinho mais. Tá bom? Galera, beijo no coração e tchau até quinta-feira que vem. Tchau, 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 tchau. Tchau.